Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. A festa dos judeus chamada Festa das Barracas estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele, Saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que faz, mas já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Minha hora ainda não chegou. Para vocês, qualquer hora serve. O mundo não odeia vocês, mas a mim. Sim, porque eu afirmo que o que fazem é mau. Vocês vão à festa, mas eu não vou a essa festa, porque minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde é que está aquele homem? Na multidão, havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam, ele é bom. Não, não é não. Ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Mas a vida é eterna. Os líderes judeus ficarão muito admirados. Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome? Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Honesto é quem quer louvores para aquele que o enviou. E não há falsidade nele. Moisés lhes deu a lei, não foi? Mas nenhum de vocês obedece a lei. Por que estão querendo me matar? Você está dominado por um demônio. Quem está querendo matá-lo? Eu fiz um milagre. E todos estão admirados. Moisés mandou circuncidarem seus filhos. A circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circundam o menino, mesmo no sábado, só porque ele mandou. Por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar apenas pelas aparências e julguem com justiça. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés e julguem com a lei de Moisés e julguem com a lei de Moisés.